Só que hoje essa indústria já está há muito tempo num platô, uma dificuldade muito grande de crescer, porque se ela é um dos grandes dínamos do capitalismo, ela também vai ter todas as características mais peculiares do capitalismo. Então, por exemplo, mecanização, redução de margem, de lucro, tudo isso, a indústria automobilística é demais. Os elétricos têm sido o centro das atenções no mundo dos carros há alguns anos, e cada vez mais as montadoras e os motoristas têm olhado para esse tipo de veículo como o próximo passo da indústria automotiva. Isso acontece em boa parte porque os carros elétricos vieram com a promessa de oferecer inúmeras vantagens sobre os carros convencionais. Eles são cada vez mais tecnológicos, exigem menos manutenção, possuem eficiência energética maior, são mais silenciosos e custam menos por quilômetro rodado. Para efeitos de comparação, em uma cidade como São Paulo, o custo por quilômetro rodado de um carro a combustão gira em torno de 30 centavos, enquanto esse custo em um elétrico fica em 11 centavos. Mas talvez o grande trunfo dos veículos elétricos seja o fato de que eles não emitem gases poluentes, o que acaba sendo um dos argumentos mais usados para sua adoção em um mundo preocupado com as mudanças climáticas. Os carros elétricos têm sido tão incentivados que vários governos ao redor do mundo já chegaram a planejar o fim da produção de novos carros a combustão. Aqui no Brasil já foi discutido um projeto de lei que sugeria a mesma proibição, o PL 295 de 2023. Isso é fato, tá gente? Mas assim, bacana essa introdução que ele está fazendo e é isso mesmo, tá? Há um esforço da indústria, do mercado automobilístico, para produzir essa eletrificação do setor. A aposta é essa, há um grande apelo como algo que colaboraria para a redução das emissões e, portanto, seria algo positivo no enfrentamento às mudanças climáticas. Então, o caminho é esse mesmo, tá? Mas tem um monte de pegadinha aí, tá? Inclusive, também é verdade que os países já estão discutindo isso. Inclusive, recentemente, nos Estados Unidos, algo nesse sentido foi aprovado. Mas qual a pegadinha no caso dos Estados Unidos? Não foi estipulado a transição que se esperava, no prazo que se esperava, dando margem para que as montadoras continuem produzindo e investindo nos chamados veículos híbridos, que são aqueles que têm motores elétricos e motores a combustão, tá? Que é um mercado que também está concorrendo, está se expandindo paralelamente a essa eletrificação. Resumindo, é tudo verdade o que ele falou até agora, porém, essa transição não vem acontecendo na velocidade que, talvez, e é isso que eu quero discutir aqui com vocês, o mercado demande, o capitalismo demande. Mas vamos deixar vocês falarem um pouquinho mais aqui. Agora, essas proibições não seguiram em frente, mas é claro a pressão que existe para que a frota de veículos se torne cada vez mais elétrica. Só que tem um grande problema que poucos falam. Os carros elétricos podem até não poluir o ar, mas eles não são exatamente os salvadores do planeta. Na verdade, existe uma série de outros problemas associados ao uso em massa dos automóveis, e a eletrificação dos carros não influencia em nada neles. E é exatamente por isso que você vai entender agora quais são os grandes problemas do enorme número de carros na rua, e por que os carros elétricos não são a solução desses problemas. Isso aí, perfeito. Primeiro ponto para a gente começar a fazer essa discussão é As emissões de poluentes são apenas um dos problemas do setor. Por quê? Porque hoje, gente, há uma estruturação completa da nossa vida urbana feita a partir da demanda da indústria automobilística. Esse é o ponto. Vamos pensar, gente, no desenvolvimento da indústria automobilística como desenvolvimento da vida capitalista, da vida urbana capitalista. O crescimento da indústria automobilística aconteceu junto ao crescimento do capitalismo. Claro, o capitalismo é anterior, ele se estabelece antes, Mas a partir da revolução do motor de combustão interna, de derivado de petróleo, com a popularização desse meio de transporte, houve um mercado gigantesco que se abriu, porque a produção dos carros, dos caminhões, enfim, dos motores a combustão interna, movimentou uma cadeia gigantesca de alta intensidade de capital que se apresentou como um flanco de crescimento rápido do capital, que é basicamente aquilo que o capital demanda sempre. Quanto mais acelerado é o seu movimento de expansão, mais vigoroso é o capital, mais saudável é o capital. E a força da indústria automobilística foi tão grande que pautou o desenvolvimento urbano no mundo todo. Hoje a nossa vida urbana é feita para os carros. E não é de hoje, né gente? Isso é desde a consolidação desse modelo de transporte tipicamente capitalista, que surge do capitalismo, alimenta e faz o capitalismo crescer. Só que hoje, essa indústria já está há muito tempo num platô, uma dificuldade muito grande de crescer. Porque se ela é um dos grandes dínamos do capitalismo, ela também vai ter todas as características mais peculiares do capitalismo. Então, por exemplo, mecanização, redução de margem, de lucro, tudo isso a indústria automobilística é demais. Ela é altamente mecanizada, ela é altamente oligopolizada, e hoje depende muito de financiarização, porque ela entrou num aspiral de dívidas para a sua própria manutenção, que a levou à financiarização, como tudo que é muito grande no capitalismo. Há uma dependência dessa indústria de incentivos fiscais, de compras governamentais, de políticas especiais para o setor, e o Estado, de maneira geral, em qualquer lugar do mundo, atende ou tende a atender essas demandas, porque, como é uma das indústrias mais antigas, e mais dinâmicas, e mais concentradoras de capital, do capitalismo, é uma das indústrias que mais emprega. Seja diretamente, seja indiretamente, na enorme cadeia que ela serve. E a cadeia do setor automobilístico é praticamente tudo, gente. Se vocês pararem para pensar, alguma relação vai ter por causa do transporte, via transporte rodoviário, via carros, caminhões, enfim, transporte de pessoas, transporte de mercadorias. Isso é uma coisa que impregnou o mundo inteiro há muito tempo. E um setor desse tamanho em crise significa o capitalismo em crise, gente. E a proposta de eletrificação não vem para salvar o mundo dos poluentes, vem para salvar o capitalismo, mais especificamente a indústria automobilística, fazendo com que ela possa voltar a crescer, para que ela consiga ter maior espaço para voltar a ter números mais condizentes com as estruturas gigantescas que elas têm que manter. Então há, sim, hoje um incentivo à eletrificação. Como ele bem disse aqui no início do vídeo para a gente, os carros elétricos não são uma novidade em absoluto. Mas agora há um esforço da indústria em promover essa eletrificação para a própria salvação. É a velha dinâmica do capitalismo, de você comprar algo que você já tem para atender à demanda de reprodução do capital. Percebem? Então a eletrificação vem nesse sentido, para que as pessoas substituam a frota. É isso que se quer, uma substituição da frota para atender à demanda do capital e manter essa indústria que é gigante, tão gigante que faz com que a nossa vida urbana seja por ela pautada. Mas como bem diz o início do vídeo, a questão dos poluentes advindos das emissões dos carros, dos ônibus urbanos, é apenas um dos problemas e nem mesmo este a eletrificação soluciona. Vai dar margem para a gente falar daqui a pouco. Mas, por exemplo, as cidades não têm mais como andar de carro, não cabe mais carro. Por mais que elas tenham sido construídas, pautadas pelos carros, mesmo durante a aceleração da urbanização e a formatação das grandes metrópoles, não se tinha ideia de que tantos carros entupiriam as ruas. Por mais largas que fossem as vias, por mais que as cidades fossem o tempo todo se adaptando, a situação dos grandes centros urbanos no mundo todo é mais ou menos a mesma, não cabe mais carro. Está começando a ficar disfuncional. De tanto que foi incentivado o consumo disso, hoje já é bastante disfuncional. Muita gente nos grandes centros já está abrindo mão. Porque sempre aquele problema onde estacionar, a segurança, as despesas, os problemas que acontecem, e a questão da mobilidade você não precisa mais. O que seriam melhores soluções para o transporte de pessoas, de cargas, e nenhuma delas é baseada na lógica do carro.